Olá pra você, cabeleireiro, cabeleireira do Brasil e do Mundo! Bom, olha aí o que a Gabriela está perguntando. Dicas de resultados bem frios na altura de 6. Bom, a gente conversou sobre isso em uma outra live. Quando você vai criar resultados frios em alturas que são mais escuras, como o loiro escuro, ele apaga demais o tom. Então você pode trabalhar com verde em uma concentração para 30 gramas de 6, por exemplo, ou 6.1. Você vai ter que acrescentar ali 1 grama apenas de verde para poder apagar aquele brilho vermelho e entregar algo mais próximo do natural. Se você sobrecarrega no verde, ele vai esfriar, apagar e escurecer. Vai ficar com cara de 5. Ele fica muito escuro. É quando a cliente fala assim, ah, mas ficou tudo preto. Por quê? Porque sobrecarregou na neutralização para tentar criar reflexo cinza. Nessa altura você não consegue enxergar reflexo cinza. Qualquer cinza que se crie nessa altura, ele escurece demais a cor. Então tem que deixar ainda com brilho quente. Tem que deixar com brilho que seja para o vermelho, para o cobre, para o dourado. Você já não enxerga muito o brilho dourado pela influência muito grande de vermelho. Mas quando tenta esfriar nessa altura, a cura apaga. Então, este é um problema. Certo? Olha, e ela está falando. Não achei nenhuma empresa ainda com o resultado que gostaria. Ou talvez eu não soube. Bom, a vela, ela entrega um resultado muito bom no 6. Ele tem o 6 ponto mate, que é o 6 ponto 2. Ela entrega um resultado que você vai gostar, viu, Gabriela? Mas, para cinza, ou não tem como entregar platinado nessa altura. Não tem como entregar um tom cinza visível nessa altura, porque ele escurece. Fica com cara de 5 ou até mesmo de 4. Bom, essa foi a primeira pergunta. Você tem dúvidas aí? Coloca aqui na caixinha de perguntas. Coloca na caixinha de perguntas. E aperta aí o coraçãozinho para a gente alcançar mais pessoas. Vamos fazer aqui um esquenta para a imersão. A imersão começa no dia 23. E eu quero fazer aqui um esquenta respondendo várias dúvidas que você tenha. Certo? Deixa eu ver aqui, ó. Olha que pergunta interessante. Por que quando esfuma a raiz fica roxo em algumas partes? Por que quando esfuma a raiz fica roxo em algumas partes? Sabe o que isso acontece? Acontece porque você está fazendo com base, se a mecha ficou na altura de 9, não tiver mais resíduo de vermelho, ele no processo de escurecimento, se for uma empresa de fundo de pigmento violeta e você estiver escurecendo com 4.0, 5.0, ele pode dar esse efeito, porque é uma reação da oxidação, não é que vai ficar roxo no final, no final ele vai escurecer mais, mas vai ficar um tom mais chumbado. Mas no processo ele vai dar esse efeito meio roxo. Aí você tira com medo, ele fica esse tom que na verdade é uma mudança. A oxidação do pigmento ele vai revelando tons que não são os tons que vão ficar no resultado. Esse é um motivo do porquê que isso acontece. Um outro motivo, por que que está ficando roxo em algumas partes? Porque você deve estar num cabelo em que você está aplicando, você deve estar fazendo com um violeta, um 7 ponto violeta, um 8 ponto violeta e o cabelo ele não tem mais resíduo de vermelho, ele está numa altura de 9 e aí você está colocando violeta, mas ele está entrando em uma concentração maior do que a neutralização e aí ele está evidenciando violeta também no resultado da cor. Para o violeta, ele acaba não aparecendo tanto. É difícil dar violeta no processo de escurecimento, quando você está colocando uma cor ao escurecer. Ele vai indo para o cinza, para o chumbo, ele pode até dar um tom mais azulado. O violeta, ele acontece quando está o fundo de clareamento muito claro e na reação, na maioria das vezes, na reação da cor e antes de deixar a cor reagir por completo no tempo de pausa dela, se tira com medo. Então, por exemplo, quando você está fazendo um processo de um platinado, numa altura de 9, dependendo da mistura que você faça, ele vai dar um tom meio violeta no processo, mas você tem que deixar o tempo certo para que no final ele possa ficar branco. Então, é a reação. Muitas vezes, quando você aplica um produto, você vê uma reação que fica meio violeta, fica meio verdinho, meio musgo, aí você, meu Deus, atira. Então, é um processo que não é aquela cor que vai evidenciar no final. Mas, quando se esfuma a raiz, o que se faz, na grande maioria das vezes? Se usa uma cor escura para que ela mexa, porque dificilmente você vai colocar a cor na altura do fundo de clareamento, porque o fundo de clareamento ficou 8, ficou 9, ficou 10 e você vai apagar. Quando você apaga, se apaga por quê? Com 4? Com 5? E aí, o que acontece? Um processo de escurecimento. Mas, nesse processo de escurecimento, você deve estar apagando com tom frio. Você deveria estar apagando com tom quente. Ah, mas o tom quente depois não vai manchar as mechas, esquentar as mechas? Pode ser. Se você aplicar demais e você não conseguir tirar isso, ou não tonalizar o cabelo antes de fazer o esfumado. Então, o que eu indico? Tonaliza todo o cabelo e depois faz o efeito esfumado, porque... O risco de pegar depois no claro é menor. Agora, se você faz primeiro o esfumado e depois quer tonalizar o cabelo, só no lavar essa cor mais escura já mancha o comprimento e pontas. Porque o cabelo está descolorido, ele está lá esperando qualquer tipo de pigmento. Qualquer coisa que passe por ele, ele segura. Quando ele já está tonalizado, ele já demora um pouco mais o processo de fixação num pigmento que escorre por ele. Então, o processo de esfumar raiz é um processo que não leva em conta a matemática, a colorimetria, porque você está com mecha natura de 9 e você vai aplicar um 4. Então, se você vai aplicar esse 4 e não quer que desbote, você tem que fazer um processo de devolução de pigmento. Com dourado, com azul, com vermelho. Ah, mas se eu fizer isso, o Alejandro vai ficar muito escura a cor e vai criar uma barra. Ah, vai. Para ter fixação, tem que fazer assim. Ah, você não quer que tenha fixação? Então, você sabe que vai desbotar daqui duas lavadas, uma lavada. E na hora, se você não tirar antes da hora, ele vai chumbar, vai ficar azul, vai ficar violeta, porque é um processo de matização. É um processo que você coloca, apaga rapidinho e lava. Não tem tempo de fixação. Só que esse é um processo que eu não defendo. Por quê? Porque não tem fixação, então a gente fica bonito só no dia. Cria um processo de oxidação, porque esse cabelo e essa raiz vai ficar marrom com o tempo. E se você deixa o tempo de pausa, você vai ter um problema no retoque. Entende? Ah, mas eu faço com tonalizante. Pois é. Aí ele não vai dar um efeito de oxidação na raiz, mas para ter um tempo de pausa aqui de fixação, vai ficar a cor por muito tempo e vai ficar uma barra escura. Ah, mas eu só coloco tiro. Aí corre o risco de ficar verde, ficar azul, se você fizer com um pigmento frio. Então, você tem que fazer com um pigmento quente. Ah, mas pode manchar todo o cabelo. Então, tonaliza o cabelo antes de fazer o processo na raiz. Mas, entende que é um processo que ele... Se você quiser uma raiz, por exemplo, um cabelo platinado e você quiser apagar a raiz, aí quando você apaga a raiz com um pigmento frio e você faz a reconstituição da cor e coloca o pigmento frio, esse pigmento mais frio, ele pode até depois lavar o cabelo porque é frio, frio no que você quer de frio, ele vai clarear mais, ele vai criar um efeito mais acinzentado ainda. Agora, se o comprimento está quente e você faz com um pigmento frio, ele vai dar uma diferença de tom. Então, e aí você não vai respeitar tempo de pausa, pode dar o que aconteceu aí de você ter que tirar antes da hora e ficar um tom indesejado. E existe o risco de ele manchar todo o cabelo antes de você aplicar a tonalizante no comprimento. Então, não faça a primeira raiz, faça a primeira o comprimento de pontas, depois resolva a raiz, sabendo que se você deixar o tempo de pausa vai ter um problema no retoque, sabendo que se você tirar antes da hora não vai ter fixação, vai ficar só por aquele momento, lavou uma vez, duas vezes, não tem mais aquele efeito. Então, o que eu posso falar para você? É uma técnica que muitos usam? Sim, fica bonito? Fica. Quando? No dia. No dia. Lavou uma vez, duas vezes, sai tudo. Por quê? Porque não tem tempo de fixar pigmento. É algo que você aplica e aí você, ah, não, já deu tempo, tira, coisa de segundos. Minutos, um minuto. Depois, ah, porque tem que colocar um minuto só porque senão ele escurece demais. É, mas você está aplicando um 4 no 9, a raiz é 5, fez mechas no 9, e você quer fazer o processo de apagar a raiz com 6, então ele vai querer escurecer esse 9 para o 6. Mas aí, antes de escurecer, você tira. E na hora que você tira, ele fica lá um 7, um pouquinho, alguma coisa, mas lavou, saiu. Então, é uma técnica que eu não defendo muito. Não quer dizer que não funcione. Funciona, mas por quanto tempo? Muito pouco tempo. E aí, a cliente, ela, na semana seguinte, ela não tem mais esse efeito que você fez na raiz. Faz sentido para você? Se faz sentido, levanta a mão. Porque a gente está vivendo um momento que todo mundo, né, não se preocupa com raiz. Faz de qualquer jeito. Ah, se manchar a raiz, depois eu vou esfumar mesmo. Ah, eu vou fazer aqui, eu não vou nem me preocupar, eu vou fazer bem encostado lá, vai criar uma barra, vai criar lá uma hiena, mas eu vou esfumar mesmo. Mas você não cria uma coloração de fundo, você cria um esfumado. E esse esfumado desbota, e aquela mancha vai desbotar, vai aparecer depois, e aquele cabelo, quando crescer, vai ser um problema no teu retoque. Então, você não tem que pensar só em fazer o cabelo, você tem que pensar na recorrência. Essa cliente vai voltar. E quando ela voltar, eu criei um problema para mim mesmo? Não é muito inteligente isso. Tá? Mas, mas, é lógico que existem muitos profissionais que usam. E pensam no momento, né? Pensam no hoje e no retoque, depois, né, existem todas essas complicações, ou até mesmo a falta do efeito, né, já na próxima semana. Bom, vamos ver aqui mais perguntas. Mais perguntas. Boa pergunta. Eliane Vitor, por que tem cachos que perdem a curvatura na descoloração e outros não? Por quê? Por quê? Pó descolorante é persulfato de amônio. Tio glicolato de amônio. O que o amônio faz? Dilata a cutícula, expõe o córtex para você criar transformação de cor ou de estrutura. Ondulado para liso, liso para ondulado. Você pode criar suporte, pode fazer um permanente, pode fazer um permanente afro, pode fazer um alisamento, pode fazer um relaxamento, você pode mudar a estrutura. Quando você trabalha com um persulfato de amônio, ele também tem poder de mudar a estrutura. Ele amolece, amolece as pontes de sulfíticas do fio, que são as pontes de cisteína, que são pontes de enxofre. Tudo envolve a mesma coisa no fio. E quando amolece, você depois enrijece, criando neutralização, colocando tratamento, devolvendo o pH. E nessa que você enrijece, se você enrijece com uma nova forma, você vai fazendo com que esse cabelo que um dia era ondulado, que agora fez mechas, vá ficando liso. Por quê? Porque quando a pessoa termina de fazer o trabalho de mechas, vai fazer uma escova, faz prancha e mantém a prancha. Então o que acontece? Você amoleceu a fibra, agora no final do processo daquele cabelo ondulado, você faz escova, você faz prancha, e aí você amoleceu a fibra, agora você enrijeceu a fibra com um novo formato. Aí o que acontece? Um processo de relaxamento. Entende? Então olha a pergunta aí, por que tem cachos que perdem a cobertura na descoloração e outros não? Por quê? Porque os cachos que foram descoloridos e depois são mantidos lisos, eles não voltam a ter o cacho que tinha antes. Um cabelo natural que você escova e prancha, ao molhar, ele volta a ser cacheado, porque você trabalha só nas pontes de hidrogênio, que são pontes temporárias do fio que envolvem pontes ligadas por água. E quando você desliga essas pontes de hidrogênio, você consegue dar uma nova forma para o fio, amolece com água, enrijece secando e depois ele mantém essa forma até ter contato com água de novo. Tomar banho, ambiente úmido, e aí ele vai voltar a ser o que ele é, o cacho, a curvatura. Quando você descolore o cabelo, você não mexe nas pontes de hidrogênio, você mexe também nas pontes salinas, mexe nas pontes de sulfeto. Por isso até a questão do plex, que ele foi criado lá com esse propósito, de proteger as pontes de sulfídicas, porque não é para mexer nessas pontes. Eu só quero tirar a melanina. A proposta foi essa, mas não é isso que se dá na prática. Mas, quando você acaba mexendo nas pontes de sulfídica, você acaba desligando pontes entre enxofres. Aí, quando você desliga essas pontes, que são responsáveis pela curvatura, pela estrutura, quando você depois seca esse cabelo, trata devolvendo mais próximo o pH do natural e trata, ele religa, só que dando uma nova forma. E à medida que você vai depois sempre pranchando e escovando esse cabelo, ele vai ficando sempre mais liso. Mas, não é um liso bonito, um liso planejado. É um cabelo armado. Porque um cacho que ele era assim, agora ele fica um pouco armado, mas nem todos ficam na mesma curvatura. Então, um fica ainda um pouco mais, outros um pouco menos, outros alisam mais. E aí, você tem um cabelo armado. E o natural que tem no meio, ele faz o cacho, aonde ele dá, na verdade, mais sustentação para um cacho desarmado. Então, pensa, um cacho desarmado do lado de um cacho armado, ele cria volume. Agora, se esse cacheia e esse também define, os dois eles se entrelaçam. Então, ele perde volume. Porque um cabelo cacheado, ele tem que cachear para ele perder volume. Agora, se ele abre o cacho, ele fica com mais volume. Se ele tem um cacho e outro cacho está mais aberto, Esse daqui, ele na verdade faz um, como que não é uma alavanca, mas ele cria um apoio, é isso? Ele cria um apoio para esse outro cacho que não define nele. E aí, ele vai criando volume, vai criando volume. Então, ele fica volumoso, porém, ele fica com aquele aspecto esticado. E o que fazer então, Alejandro? Agora, cada vez que você fizer mechas no cabelo cacheado, e a cliente quiser continuar cacheado, não faz escova. Não faz prancha. Ah, mas eu não posso deixar a cliente sair do meu salão sem fazer escova. Então, faz um babyliss. Então, faz um cacheado. Para você manter cachos, manter a curvatura. Mas se ela... Ah, e se ela é daquela cliente que fala assim, não, eu gosto das mechas, porque as mechas deixam o meu cabelo bonito, mas todo dia, eu só passo um creme, eu passo um ativador de cachos, deixo ele secar natural, amasso, eu faço no difusor. Você já sabe disso. Ah, mas hoje eu vou deixar você lisa. Por quê? Porque você merece ficar lisa. Hoje, porque eu terminei o teu cabelo, você está estragando todo o processo depois. É aquela cliente que vai reclamar, e vai falar assim, poxa, eu fui lá no teu salão, fiz as mechas, acabou com o meu cabelo. Nunca mais meu cabelo foi do jeito que era. Nunca mais ele teve os cachos que tinha. Eu já tinha feito mechas no outro salão, pequenininho, que a mulher nem sabe escovar, nem escovou, e ficou bem melhor. Eu paguei muito menos. Pois é, ela não escovou. Você escovou. E aí, quando você escove prancha, justamente logo em seguida, que você está agora enrijecendo o cabelo que você amoleceu, você está tirando a curvatura do cacho. Então, difusor. A André falou aí, difusor. Você pode terminar no babyliss, se realmente for a intenção dela ser o cabelo mais seco assim, arrumada, ou no difusor. Ah, mas eu não sei. Eu não sei finalizar o cabelo difusor. Tem que aprender. Tem que aprender. Ou deixa a cliente ela mesma terminar e ela mesma arrumar. A gente falou, mas ela tem que ser o cabelo arrumado? Concordo. Mas se ela depois for perder os cachos por conta de uma escova, de uma prancha que você fez na hora, olha o risco. Então, conversa com ela. Fala assim, olha o seguinte. Quando eu faço uma descoloração no teu cabelo, o teu cabelo eu amoleço ele. E eu preciso ter muito cuidado na hora que eu for enrijecer agora, que é no tratamento e que é na manutenção. Então, eu não posso agora fazer uma escova no teu cabelo lisa e passar uma prancha, por mais que você queira, porque eu vou estragar todo o teu cabelo daqui pra frente. A não ser que depois, daqui pra frente, você venha escovar o cabelo cada vez que você lavar, lave o cabelo no salão, eu trato do teu cabelo, eu escovo e pronto pra você. Aí, tudo bem. Mas é você que vai manter em casa? Você vai manter como? Vai manter com escova? Não. Vai manter natural? Vai. Vai só bater e vai deixar? Sim. Quer fazer com difusor? Em casa? Tá bom. Então, vamos fazer esse processo aqui. Até pra eu te ensinar como é que faz. Esse é o caminho. Este é o caminho. Certo? Bom, mais perguntas? Tá gostando? Então, aperta aí esse... Tem um aviãozinho aqui embaixo. Clica nesse aviãozinho e vamos trazer mais gente pra cá, pra esse nosso encontro. Salão impacto falando. Mas tem clientes que é cacheado, já percebi que faço escova na frente e ele vai ficando mais liso. Pois é. A própria escova que você faz, ele vai tirando o aspecto liso. Por quê? Você vai forçando o cabelo com uma forma que não é dele. E aí, com o tempo, ele vai ficando mais ressecado, vai perdendo umidade, vai perdendo os lipídios. E esses lipídios são importantes pra poder manter a curvatura, pra poder manter o cabelo definido. E o cabelo não pode ficar poroso. Um cabelo poroso é um cabelo que não define. Eu já usei, eu gosto muito dessa ilustração. E eu acho que de todas é a que melhor explica. se eu pegar... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Se eu pegar... Isso aqui, digamos que isso aqui é um arame farpado. Mas, ó... Se eu começar a enrolar o arame farpado... Uma que eu já vou machucar a minha mão, né? Ó, já até machuquei aqui, ó. Tá ruim, né? Bom, depois eu explico o que aconteceu. Se eu enrolar aqui o arame farpado, o arame farpado, ele vai começar a criar um rolo, um rolo, um rolo, dez metros de arame farpado, eu vou ter um rolão que caberinha na minha mão aqui. Um rolão enorme. Porque as farpas criam espaço. Mas se eu pegar os mesmos dez metros de arame liso, eu vou conseguir fazer um rolinho bem pequenininho. Dez metros de arame liso, eu vou ter um rolinho bem pequenininho. Então, por quê? Porque não tem espaço, não tem farpa. Se o cabelo cacheado, ele fica com as cutículas eriçadas, ele cria espaço. Além dele perder definição, ele vai criando espaço entre um fio e outro. Então, pense. se você tem um cabelo que ele é liso e ele tem um caimento, ele tem um balanço, porque os fios estão um do lado do outro, mas ele começa a ficar poroso, ele começa a criar um espaço de mais um fio no meio, ou dois. Ele aumenta. O diâmetro dele aumenta. Não somente do fio que aumentou, porque as cutículas estão eriçadas, mas o espaço entre um fio e outro. Então, ele fica com aquele cabelo armado. Já viu aquele cabelo que você vê que ele é armado? Ele é grande? Ele é alto? Ele é fofo? Porque justamente, se aperta ele assim, parece uma esponja, porque ele tem as cutículas criando volume. Ele precisa ser alinhado. E pensa nisso agora no cabelo que ele é cacheado e que ele está poroso. Ele já tem o cacho que cria volume, porque ele já cria mais, ele ocupa mais espaço. agora ele está com o cacho aberto, porque ele já passou por um processo de descoloração, escova e prancha. E ele fica ressecado, ele abre a cutícula. Quando abre a cutícula, fica poroso. Então, agora, além dele estar indefinido, ainda tem a porosidade que cria atrito e cria mais volume. Então, olha o problema, né? Por isso que precisa ser tratado e ser analisado caso a caso. Tem cliente que fala assim, ah, meu cabelo ele não segura escova. E você tenta ainda fazer escova naquele cabelo. Ah, meu cabelo é preparado para escova. A gente escuta isso às vezes, né? Meu cabelo é preparado para escova. Já escutou isso? Então, esse cabelo que é preparado para escova, na verdade, já acostumou com a escova e prancha e consegue ficar assim por mais tempo, justamente porque ele já perdeu a definição dele. Esses que dizem que o meu cabelo é preparado para escova, se você deixar secar natural, não fica mais cachado. Ou ele fica com os cachos indefinidos. Agora, aqueles cabelos que você tenta escovar e ele não pega escova, passa qualquer vento, arma, tudo, é porque ele ainda tem salvação. É porque ele ainda, não perdeu o seu cacho, a sua definição e ele precisa ser mantido daquele jeito. Se você continuar forçando ele, ele vai, caracterizar um cabelo preparado para escova, que é o cabelo que ele já está perdendo a sua definição e ele consegue ficar mais liso, sem forçar muito a voltar ao natural. Entende isso? Bom, então, bora aqui para outra pergunta. outra pergunta. Outra pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está curtindo? Se você está curtindo aí, me dá um joinha, que eu quero saber aí do joinha. Se você está curtindo, me dá o joinha, porque agora eu vou responder uma pergunta feita por uma colorimetrista. Colorimetrista. deixa eu ver aqui qual que é a pergunta dela. Direitinho. A pergunta é a seguinte. Olha a Simone perguntando aí. A reação. Não é o joinha aqui. Aqui não é joinha. Aqui é o coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho. Joinha no YouTube. Aperta o coraçãozinho. Aperta e explode. Coraçãozinho. Aperta e explode. Aperta e explode. Aperta e explode. Aperta e explode. Porque aí a gente consegue alcançar mais pessoas. A pergunta da Simone. Aperta o coraçãozinho para mim aí. Está bom? Simone. Pergunta da Simone aí. A reação de ferver o pó descolorante mais OX é a progressiva deve ser e a progressiva é por causa do PH ou outro motivo? Bom existe a questão do PH existe também a questão de encontro de elementos que criam processos de aceleração de reação tá aceleração de reação então quando químicas que são muito distantes elas se encontram também acontece um processo de aceleração de reação então PH do pó descolorante foi para um PH 10 11 e pode até para o 12 aí você no mesmo dia aplica uma progressiva com PH 1 tudo que é demais ele estraga o cabelo está no PH 4,5 5,5 dependendo da região se for a região mais quente até em 6 mas quando você leva esse PH para o 10 para o 12 ele precisa ser devolvido porque as cutículas ficaram super elissadas o córtex está exposto e você pode causar transformações de estrutura no cabelo então depois você tem que devolver o mais próximo do natural então a gente sabe que um PH alto quebra cabelo porque se você elevar ainda mais o PH dele ou deixar ele assim por muito tempo ele vai quebrar porque a proteção que é a cutícula está com a porta aberta os muros que protegem a cidade estão baixos estão caídos caiu a muralha caiu tem que reconstruir isso aí porque está sem proteção então a gente sabe que um PH alto quebra cabelo porque perdeu proteção e sem a cutícula que fique alinhada o córtex é o que segura o cabelo e existem as macro fibrilas micro fibrilas e prótons fibrilas e essas fibrilas elas também passam por um processo de oxidação e de perda da melanina que é proteína e perda de cimento celular e cuticular quando você faz descoloração quando você faz descoloração e a própria oxidação da água do tempo do sol então quando você expõe isso você está expondo o cabelo a elementos e agentes e a tudo e ele vai quebrar porque ele não não consegue sobreviver ou manter nutrientes com as cutículas eriçadas então esse é um problema tem que devolver quando você está com o pH muito baixo que é o caso da progressiva você também faz com que o cabelo ele não tenha mais a troca hídrica que é importante porque o cabelo troca a umidade com o ar se o teu cabelo ele está assim você está em um ambiente úmido ele pega aquela umidade ele segura a água ele começa a ficar molhado porque ele troca a umidade com o ar e é importante isso essa troca hídrica para o fio quando ele está com progressiva ele não consegue fazer isso ele não consegue também ter o tratamento então eu não estou falando aqui da química mas do encontro delas então o pH 10, 11, 12 pH 1 quando você coloca isso junto quando você até mesmo mistura isso num pote na cumbuca você vê uma reação que é uma reação de aceleração do processo e isso gera calor gera calor na química quando você até mesmo atrito gera calor porque são partículas que elas se movimentam muito rápido são átomos e elementos que começam a ter reações e aquilo gera calor então quando você corre gera calor quando você faz alguma coisa muito rápido gera calor se você ficar levantando o braço levantando o braço levantando o braço você vai ver que teu braço começa a ficar quente teu suvaco começa a ficar quente você começa a suar teu corpo começa a querer se resfriar por conta de gerar calor então na química quando você coloca químicas que elas aceleram processos isso gera calor e é por conta disso que cria calor também na questão dos pHs e existem outras reações que também geram calor que são reações de produtos que ao se encontrarem ativos e partículas elas aceleram reação que é o que? que é quando você coloca um produto que é oxidativo que ele reage a oxidação como o amônio ele reage a oxidação o amônio ele é um antioxidante e o oxidante é um oxidante quando eles se encontram eles criam uma reação mas eles se anulam eles se encontram fazem a reação e se anulam e o amônio se transforma em amônia sai o oxidante vira água é isso que acontece no processo da coloração com o oxidante a coloração contém hidróxido de amônio hidróxido de amônio é um agente alcalino o oxidante é um agente ácido eles se encontram cria uma reação oxidativa um é antioxidante que é amônio o outro é oxidante que é o AX eles se encontram eles reagem e eles se anulam porque um é anti e o outro é OX oxidante anti-oxidante se anulam amônio se transforma em amônia que é um gás e some o oxidante perde um elemento de oxigênio e se transforma em água e sai ok deu uma reação não deu problema deu tudo certo se encontraram mas não deu briga opa que bom bom deu certo quando você coloca um oxidante ou até um antioxidante junto com um metal aí ele cria um processo de super aceleração aí é que o bicho pega e essa super aceleração de partículas e moléculas gera um calor e aí é o que a gente vê na reação do cabelo o cabelo ele não suporta esse calor porque é um calor de panela gente você já viu né quem é que já viu levanta a mão quem é que já viu essa reação levanta a mão é uma reação parece de fogo mesmo de o o papel ninho ele quase que pega fogo de se encostar na tua pele e de dar queimadura então pensa na 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 temperatura que chega a isso é como se fosse uma chapinha você pegar aqueles dois papelzinhos assim colocar no outro cabelo mas assim capaz de se alisar o cabelo fica muito quente e esse processo de super reação ele gera um calor muito grande e por conta deste calor o cabelo não aguenta porque o cabelo acima de 60 graus ele já começa a desnaturalizar a fibra quando você passa uma chapinha de 180 graus você passa tira passa tira passa tira e em poucos segundos ele começa a se resfriar de novo temperatura o ambiente está em 20 graus 25 graus tem 30 graus o ambiente ele vai também resfriar ali o cabelo então o cabelo ele volta a sua temperatura normal no processo o cabelo ele sofre muito a longo prazo mas de imediato ele ele reage bem mas se você sempre ficar fazendo escova a chapinha ele vai depois sempre nesse aquecimento ele vai perdendo nutrientes vai perdendo lipídios aminoácidos gordura água e vai ficando desidratado e vai quebrar mas dentro do papel do minho limitado ali a ficar dentro do papel e justamente por ele estar ali dentro ainda ele potencializar o calor porque ele segura o calor ali dentro que é o que faz no frango papel do minho você coloca no frango justamente para que o calor ele fique mais forte ainda ali dentro além de já estar dentro do fogão ali ele concentra o calor pensa a que temperatura vai isso eu nem sei eu nunca fiz esse cálculo eu acho que nunca ninguém analisou não sei porque é uma pergunta que é interessante que eu vou buscar a que temperatura chega a isso mas eu acredito que passe dos 100 graus porque você vê que ele começa a borbulhar e se ele começa a borbulhar a água que existe ali ela entra nesse estado em 100 graus que é a temperatura que você começa a ter a água no estado líquido e passa a se transformar para o estado gasoso então é 100 graus que isso acontece não é em 80 nem em 95 é em 100 graus a partir de 100 graus então no mínimo chegou em 100 graus ali e o cabelo começa a desnaturalizar em 60 as proteínas que existem no nosso organismo juntamente com o cabelo começam a desnaturalizar o que é desnaturalizar? é transformar em outra coisa é perder a sua naturalidade acima de 60 e quando você deixa ele preso dentro do papel que está no mínimo a 100 graus mas acredito que seja 120, 130, 150 não sei, talvez até mais ele quer por quê? porque o cabelo estava ruim? não por quê? porque o produto que contém metal ele estraga o cabelo? não por quê? porque o oxidante que você usou estraga o cabelo? sabendo usar, não a amônia estraga o cabelo? sabendo usar, também não mas eles não podem se encontrar sabe aqueles dois brigões da rua que se encontram da ruim? mais ou menos isso eles não podem se encontrar e se eles se encontram num cabelo pode ser um cabelo já poroso ou mesmo um cabelo saudável o fim é o mesmo é briga, é morte se não tirar logo se não apartar logo é morte certo? se você entendeu aí levanta a mão e coloca um coraçãozinho para eu ver aí você entendeu? aperta o coraçãozinho aí vamos chegar mais gente para a gente conversar aqui aperte o coraçãozinho aí hoje tem eu fiz uma live esses dias numa quinta-feira falando sobre os tipos de alisamento nós falamos sobre só de hidróxido não tem só o que você conhece que é de cálcio que é o de guanidina de lítio e de sódio tem o de potássio tem o de cloridrato de sódio tem o cloridrato de não é cloridrato de cisteamina tem vários e eles estão presentes em produtos talvez você nem saiba e esses produtos quando você usa que eles são tirados da rocha são tirados de calcário como é o cálcio hidróxido de cálcio guanidina guanidina é o líquido cálcio é pedra e aquilo é rocha rocha metal em contato com esse na verdade do cálcio ele é o mais fraco de todos ele até pode ser compatível com o amônio desde que seja fraco desde que o camisola tenha resistência desde que você respeite o tempo de pausa por quê? porque o processo de reação ele é um pouco mais lento ele também reage no processo de aquecimento mas ele é mais lento então você consegue até controlar agora com sódio com lítio ele age muito rápido eu já fiz mechas em cabelo com com hidróxido de sódio mas fiz no lavatório e fazia uma mecha e quando fazia a segunda mecha já tirava da primeira fazia a terceira mecha já tirava da segunda fazia a quarta mecha já tirava da terceira por quê? porque não é que ele é feito para quebrar cabelo não mas é que a reação é muito rápida se você teria um tempo de pausa de 30 minutos o tempo de pausa ali vai ser de 1 minuto depois quebra quanto que se cobra um cabelo desse? se você vai ter que ficar fazendo mecha a mecha e lavando uma mecha uma a uma dá para fazer? dá depende do quê? do tempo de pausa como que você sabe o tempo de pausa? faz um teste de mechas faz um teste de mechas ah, eu tenho aqui depois de 1 minuto quebra então você tem 45 e 5 segundos para poder fazer aquela mecha consegue? ah, não consigo então não dá ah, depois de 5 minutos quebra então você tem ali 4 minutos para você fazer aquilo aplica faz 2, 3 mechas volta naquela lava consegue? ah, não consigo então não dá depende de tudo do tempo certo? próxima pergunta boa pergunta Simone deixa eu ver aqui olha a Andréia perguntando aqui uma coisa vamos falar um pouquinho sobre redes sociais pode dar uma dica de como interagir melhor com o público nas redes sociais como interagir melhor primeiro Andréia você precisa saber quem é o seu público esse é o primeiro passo qual é o seu público porque o seu público ele quer uma interação mas que tipo de interação se o teu público for cliente final ela aceita um tipo de interação você não vai falar com ela de fundos de clareamento falar com ela sobre reações de produto como eu fiz agora e por quê? porque ele não interessa para ela ela quer um cabelo moreno iluminado ela quer um pérola ela quer um platinado pronto agora se o teu público for cabeleireiro aí ele vai querer saber essas coisas que eu falei aqui como que você vai interagir melhor com ele? você precisa começar a aparecer a questão é muitos hoje querem ganhar espaço e querem ganhar redes sociais e querem ganhar seguidores só criando conteúdo impessoal o que é o conteúdo impessoal? ah, eu criei um post ah, mas eu fiz a minha foto ah, mas eu coloquei lá mas não aparece você se eu entrar no perfil de vocês aqui e for analisar fizer uma análise de perfil quantas vezes ou será que eu vou encontrar você em algum post? e se eu encontrar será que não é só uma foto de você de fundo fazendo um cabelo mas só apresentando o trabalho? será que eu vou encontrar você Andréia conversando com a câmera? será que eu vou encontrar você dando uma dica? porque pensa assim entre duas pessoas eu tenho vizinhos aqui eu tenho vizinhos que eu nem sei o nome tem vizinhos que eu passo na rua e falo só bom dia tem vizinhos que vem em casa eu vou na casa dele tem um diálogo então pra você conseguir conversar e envolver pessoas e interagir melhor tem que conversar com o seu público como eu estou fazendo agora porque se você não conversa com o seu público não tem interação então é você fazer vídeos é você fazer lives é você dar dicas é você criar caixinha de perguntas no teu stories pra poder saber o que o teu público quer saber é você criar uma enquete é você poder fazer uma interação que eles vão participar e vai somar também pra eles então tudo depende do teu público a primeira coisa público é o público primeira coisa pra você montar qualquer negócio é entender quem é o público que consome isso esse público ele tá comigo não, não tá esse público tá onde? ah ele tá tá nas escolas estão 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 nos salões de cabeleireiro tá como é que eu faço pra alcançá-los? aí é o canal que canal? ah o meu público que eu quero são donos de marca donos de marca estão no Instagram? estão no Facebook? estão no YouTube? ou eles estão no LinkedIn? ou eles estão no Clubhouse? eu preciso entender qual que é o público que eu quero alcançar? quem é o público pro meu negócio? quem é o público pro serviço que eu quero oferecer? então o mais importante é o público depois qual é o canal depois qual é a proposta que você entrega que é mais valiosa que os outros depois qual é o relacionamento que você cria com eles por exemplo isso aqui comigo isso aqui é um relacionamento com vocês eu tenho minha vida vocês têm a vida de vocês tem o salão eu tenho minhas coisas eu tenho as empresas eu tenho as coisas mas opa tem um relacionamento aqui segunda terça quinta e sexta dez horas da manhã tem um relacionamento lá com o Alejandro eu vou pra lá vou assistir vou me envolver então tudo isso é ensinado no Mentoria e no Mentoria a gente fala bastante sobre isso tem várias aulas vocês mentorados aí tem que ver as aulas que estão lá porque até amanhã tem tem apresentação vocês estão ligados e amanhã o bicho pega bom então vamos lá dá pra falar mais sobre esse assunto? dá mas hoje eu quero responder mais perguntas aqui porque esse assunto dá pra gente ficar aqui horas conversando deixa eu ver aqui outra pergunta boa pergunta Elisete depois da descoloração o oxidante não neutraliza e para de alisar o cacho tudo depende porque quando você faz uma descoloração o cabelo ele está no pH 4,5 5,5 pH natural e você faz uma descoloração você leva ele para um pH 10 um pH 11 só que você não consegue voltar depois ele já para um pH 4,5 e 5,5 existe ali mais ou menos uma matemática ele estava no 4 você levou ele para um 10 depois você coloca ele no 2 mas ele você aplica um produto que é 2 mas ele ainda vai ficar lá no 6 no 7 porque você tem que tratar é um processo contínuo e enquanto as cutículas estão eriçadas ainda você tem acesso ao córtex você pode ainda mudar a estrutura então o calor ele vai mudando também a estrutura não é somente a questão de você já ter descolorido o fio quando você descolore e você mesmo aplicando o oxidante depois o oxidante ele vai servir ali não como um neutralizante porque você não está usando um oxidante puro no final para tratar mas ele está servido no processo de reação do produto então quando você coloca um descolorante e você coloca o oxidante é para você fazer aquela fórmula mas aquele oxidante ele não está ali para ele neutralizar o cabelo ele está ali para ele neutralizar ele reagir com o amônio persofato então ele faz a função dele perde um elemento e ele se transforma em água e ele não tem mais o poder de neutralização como é uma neutralização do antigo do antigo glicolato de amor mas mesmo se depois você usar o oxidante no cabelo como um neutralizante mesmo assim você não volta para o cabelo para o seu estado natural de pH ele ainda vai ficar com o pH mais elevado e no processo de calor ele acaba sendo mais afetado do que o cabelo natural mas mesmo que o cabelo não passe para o processo de descoloração se um cabelo cacheado ou um cabelo ondulado fica sendo exposto a elevados níveis de calor e mudança de forma que é escova e chapinha já se perde também a curvatura com o descolorante o processo é muito mais rápido mas sem o descolorante somente o calor já cria a desnaturalização da fibra por isso que existem muitos cabelos que até mesmo não passam no teste de mechas mas nunca fizeram uma descoloração nunca aplicaram nenhum produto químico e nunca fizeram nada mas é aquela cliente muitas vezes até jovem que vive na chapinha porque agora como ah eu não preciso mais escovar o cabelo no salão eu posso comprar uma chapinha e eu mesmo passo em casa esse tipo de cabelo ele não vai passar por um processo de descoloração se vai fazer o teste de mechas ele vai quebrar porque ele já alisou demais perdeu se era cachado perdeu já a curvatura perdeu nutrientes está sensibilizado porque ele foi desidratado e ele precisa de umidade por conta disso ele não tem mais então ele perde resistência elasticidade e essa elasticidade e resistência é importante no processo de descoloração então não é somente a questão do descolorante é a questão do calor e agrava-se o problema quando entra com um pH alto por conta do descolorante com o calor aí você tem ele liso mais cedo mas se não tiver descoloração somente com o calor também em excesso a um prazo maior ele também vai perder a curvatura vai desarmar o cacho vai ficar poroso e vai criar volume certo? aí ó deixa eu ver aqui olha que pergunta interessante que eu vou comentar agora aí a Salão Impacto pergunta mas com a ajuda de um protetor térmico também aí eu vou explicar uma coisa pra vocês que eu nunca entendi direito de verdade eu quero que vocês raciocinem comigo a gente discutiu isso lá no Clubhouse um tempo atrás eu vou pegar aqui deixa eu ver vocês já passaram protetor térmico né esses protetor térmicos eles são silicones silicones são óleo né e alguns deles também tem lipídios tem gorduras pra poder revestir o fio e poder dar não fazer com que o calor ele vá direto no fio mas que tenha uma camada aí de proteção que contém a filtro solar em muitos casos são policoatérmio 60 policoatérmio 23 polio polio muitos quatérmio são cargas positivas quaternizadas ou cationicas que seguram no fio por magnetismo fio ele é negativo produtos quaternizados são positivos gruda por magnetismo então esses produtos são polioquaternos na grande maioria das vezes não precisar ele saca a cutícula pra ele fixar e ele segura um pouco mais de tempo até mesmo na própria escovação porque ele é quaternizado ele contém um ímã digamos assim cabelo negativo produtos cationicos quaternizados grudam só que a questão é você passa aquele negócio lá na tua mão você mistura não pode passar demais porque ele enceba o cabelo porque aquilo ali é uma gordura e você tem que passar só um pouquinho e é muito difícil você distribuir aquilo no cabelo inteiro é difícil porque você vai pegar aquilo você começa na raiz não você começa nas pontas não você começa no meio como é que você passa isso e aí você passou num fio pegou em todos pegou ao redor de todo se passar demais sabe que enceba e aí depois você vai passar a prancha vai passar o secador ele gruda e parece que molha o cabelo então tem que passar pouco mas o pouco que você aplica foi o suficiente foi pra todos os 150 mil fios de uma forma pegando os 360 lados os 4 lados 360 em todos os fios difícil né então ele protege aonde pega sim mas a grande maioria das vezes a gente não usa a quantidade certa porque se usar a quantidade certa pesa demais e usando a quantidade mínima acaba não envolvendo tudo bom então esse é um outro problema é só mais um caso que eu quero que você pense aí que as vezes você acha assim só de usar um defrizante o cabelo está salvo não porque a quantidade é pequena essa quantidade pequena a gente não consegue envolver todo o fio e se você coloca pra envolver todo o fio você não consegue fazer escorra então ele na verdade vai ser um paliativo vai fazer com que agrida menos aonde ele consegue pegar mas não quer dizer que ele mantém ou ele hidrata o cabelo ou ele mantém o cabelo do jeito que era não ele vai perder também pelo fato do calor ele vai perder nutrientes vai ficar ressecado mas ele deixa agredir menos mas ele não é um tratamento pro cabelo ele não devolve aminoácido pro fio vou tratar meu cabelo com defrizante é só uma gordura vou tratar meu cabelo não no final eu vou passar um defrizante vou deixar como um creme sem enxágue ele vai pesar o teu cabelo o que ele vai ajudar? ele vai ajudar como um protetor de sol talvez você vai passar pra ir na praia vai passar pra ir no mar na piscina e vai enxarcar o cabelo ele é um bom protetor porque ele é pra calor justamente ele vai mudar no teu cabelo ele vai até molhar o teu cabelo se você passar demais e vai proteger aí eu acho que seria uma função boa mas pra você deixar meu cabelo porque vai tratar mais o fio não, ele não trata ah, vou ficar no escritório embaixo de uma luz fria não entra a luz do sol eu vou deixar meu cabelo hidratando com um defrizante vai enxarcar vai lavar vai sair e se ficar alguma coisa pesa não quer dizer que devolve nutrientes certo? se faz sentido pra você levanta a mão faz se tá fazendo sentido pra você se tá fazendo sentido pra você levanta a mão aí já deu uma hora né gente como é que passa rapidinho deixa eu ver aqui se tem mais perguntas se tem mais tem um monte de perguntas aqui gente deixa eu ver aqui oh tertuliano tertuliano como é que se lança uma dessa aqui tertuliano eu sei que você viu isso então vamos comentar o que você viu super clareador com a x de 30 cabelo descolorido vi isso viu aonde tertuliano e funcionou tertuliano conta pra gente aqui funcionou ou não funcionou super clareador uma é o seguinte se eu pegar um oxidante ele vai ter de compre minha garrafinha garrafinha disponível em todas as lojas pelo Brasil em todas as farmácias de cosméticos em geral não tem não se você pegar uma um oxidante ele vai estar lá 10 20 30 40 volumes ele não tem 50 volumes pelo menos no Brasil não ele não tem 60 não tem 70 não tem 80 teve uma época no Brasil o Oswaldo viveu essa época né Oswaldo que tinha oxidante de 100 volumes 100 volumes não está disponível mais no Brasil 40 volumes já faz o estrago que faz se você não souber usar então 40 volumes Brasil é o que nós temos quando você vai usar uma coloração você tem que levar em conta eu vou usar essa coloração eu quero por exemplo um 9.3 9.3 aí eu estou saindo de um 6 aí vai 6 7 8 9 clareou 3 tons mas pode ser eu tenho que usar 30 volumes né para clarear 3 tons sair do 6 eu quero 9.3 mas se eu não chegar lá Leandro então eu posso usar 40 mas eu não vou passar do 9 se ele passar do 9 o 9 ele vai tentar manter na altura do 9 então talvez com 40 eu consiga desse 6 chegar no 9 talvez ainda não é uma certeza o oxidante tem que estar íntegro tem que estar novo não pode ter perdido forças ele tem que ser uma coloração também que tenha um percentual maior de hidróxido de amônio e tem que ter um poder de clareamento bom porque a coloração também ela não é ela que clareia mas é ela que dilata a cutícula e permite que o oxidante faça o trabalho que ele tem que fazer quem clareia é o oxidante tá então eu preciso clarear 3 tons mas eu posso fazer isso com 40 mas se eu por exemplo fizer com vou pegar um exemplo aqui bem esdruxo se eu fizer com super clareador super clareador super clareador eu saio do 6 e quero chegar no 9 precisa não porque com super clareador eu eu vou chegar onde com super clareador super clareador eu não posso usar 10 não posso usar 20 não posso usar 30 eu tenho que usar 40 por quê? porque a quantidade de hidróxido de amônio é maior do que no 9 do que no 10 no 9 no 10 eu tenho 1% 0,9 de hidróxido de amônio no super clareador eu tenho 2% eu tenho 3% então eu tenho 2, 3 vezes mais inchaço de cutícula dilatação de cutícula que é hidróxido de amônio para poder fazer o clareamento então presta atenção na minha na minha explicação aqui mas eu vou usar saindo do 6 para chegar no 9 no super clareador não porque eu tenho oxidante de 30 eu tenho oxidante de 40 ah, mas se eu usar o super clareador eu vou ter que usar com 40 ah, mas o que vai acontecer? talvez ele passe do 9 então eu não preciso usar eu posso usar já com uma altura conhecida eu quero 9 eu vou usar 9 ah, mas eu posso usar esse 9 com 30 eu posso usar esse 9 com 40 mas o super clareador ele é um 10 só que um 10 com poder maior de clareamento porque não tem altura de cor 11 e 12 coloca lá 11.1 por quê? porque ele talvez tenha 2% de hidroxido de amônio coloca 12.1 porque ele tem 3% de hidroxido de amônio quer dizer que o 12 tem maior poder de inchaço de cutícula do que o 11 então eu estou trabalhando num 10 ali com poder maior de clareamento com oxidante de 40 então pensa bem assim se você para chegar lá precisa clarear 3 tons você tem oxidante para isso não precisa do super clareador se para chegar lá você precisa clarear 4 tons você tem oxidante para isso que são 40 volumes mas talvez eu não chegue aí você usa o super clareador só nessas condições e nesses momentos é que o super clareador ele vai ter o seu uso na grande maioria das vezes ele vai ser usado para a raiz porque a raiz já é quente então ele consegue potencializar o processo mas no comprimento de pontas saindo de um cabelo natural vários testes já feitos mostram que não clareia nem 2 tons 3 olha e lá um super clareador por quê? porque ele tem todas as suas limitações numa área em que não tem a fonte de calor lá que é mais próxima do do couro cabeludo agora vamos para a questão aqui que o tertuliano eu dei toda essa base para você entender onde eu quero chegar vamos para essa questão aqui que o tertuliano falou que super clareador com a X de 30 no cabelo descolorido ele viu isso quando você descolore um cabelo chegou no fundo de clareamento laranja 7 e você quer aplicar um 9 você ao aplicar um 9 com a X de 10 ele vai continuar 7 ao aplicar um 9 com a X de 20 ele vai continuar 7 ao aplicar um 9 com a X de 30 ele vai continuar 7 ao aplicar um 9 com a X de 40 ele vai continuar 7 só que ao aplicar um 9 com a X de 20 30 e 40 e 10 eu não trago eu não levo esse 7 laranja para um 9 só porque eu estou aplicando o 9 mas quem determina a altura de tom é o fundo de clareamento então se o 9 ele não leva esse 7 para o 9 porque eu estou aplicando o 9 se eu usar um 10 ele também não vai levar esse 7 para o 10 então se aplicar um 10 ele vai continuar 7 laranja com 10 volumes laranja com 20 volumes laranja com 30 volumes laranja com 40 volumes laranja sabendo que o superclareador é um 10 que foi isso que eu quis que você pegasse se eu aplicar o superclareador ele vai continuar laranja mas se eu aplicar com a X de 20 vai continuar laranja se eu aplicar com a X de 30 vai continuar laranja se eu aplicar com a X de 40 que é o que tem que ser aplicado vai continuar laranja porque ali no fundo de clareamento ele não tem mais poder de oxidação para poder continuar o processo de clareamento eu preciso ter mais persufato que é uma molécula também que gera clareamento por conter o oxigênio junto com o amônio que é o pó descolorante para continuar o processo de clareamento se você ao chegar na descoloração só chegou no 7 e já não conseguiu passar dali é porque tem problema em clarear então você tem que tentar com o descolorante que é o que é ainda o mais forte agora se você tenta com um produto bem fraco ele não clareia mais nada quando você usa um superclareador com a X de 10 20 ou 30 você tem um poder muito grande na mão que é um poder de dilatação de cutícula isso vai acontecer mas não é tão forte quanto o pó descolorante porque o pó descolorante ele vai dilatar a cutícula muito mais porque ele promove mais explosão de oxigênio junto com o persufato que contém a explosão de oxigênio mas o amônio que contém ali ele dilata muito mais a cutícula porque esse amônio no persufato ele é muito mais potente do que o amônio no hidróxido amônio no hidróxido tem uma força amônio no persufato ele é potencializado então se você já chegou no laranja com o persufato e não conseguiu passar dali não é com o hidróxido que você vai continuar clareando então ao aplicar um super clareador ele vai fazer cócegas ali ele vai agredir menos do que você continuar com o pó descolorante lógico mas ele não vai criar clareamento por que? porque com a força que você tinha do persufato você só chegou ali com o hidróxido agora você vai ainda atrapalhar um processo que você poderia ter com mais persufato porque o persufato ele tem um tempo de reação então se ele começa com 30 volumes passa 20 minutos ele está com 20 passa mais 20 ele está com 10 então se você aplicou um persufato de amônio que é o pó descolorante já passou 40 minutos aqueles 40 volumes agora está 20 ah mas eu vou deixar mais uma hora vai virar 10 volumes e vai chegar uma hora que ele não vai clarear mais nada então é melhor você repor o produto tira ali não joga água mantém o cabelo seco ainda só úmido com o produto faz uma nova mistura que ele vai vir com força de 30 com força de 40 aí você continua se o cabelo tiver resistência para isso aí você pode continuar o processo de descoloração agora se você for entrar com uma coloração clareadora aí não faz mais nada aí talvez alguém fale ah mas eu consegui clarear mais um tom aqui o que você conseguiu clarear mais um tom na verdade é usando esse super clareador vai usar ele às vezes usa com uma máscara junto usa com uma máscara de pigmento azul máscara de pigmento violeta aí ele vai matizar o fundo e vai sumir com um pouco daquele laranja entregando um resultado mais natural mas não foi o super clareador que clareou para o 8 foi o pigmento usado que criou uma mistura de cor o fundo de clareamento com o pigmento e ele vai tirar do laranja ou ele vai deixar esse laranja mais para amarelo e não vai deixar o laranja tão vivo mas não é o fundo de clareamento que clareou mas eu desafio todos vocês a fazerem esse teste pegue uma mexinha faça uma descoloração o máximo que você conseguir clarear ela e depois chegou no laranja chegou no amarelo e laranja usa um super clareador com a X de 40 usa e veja se você consegue clarear mais um tom e depois marca aí faz um vídeo me marca posta no stories posta na tua página e me marca fala-se Alejandro você está errado funciona olha que é perigoso eu vou lançar um desafio desse né porque tem 210 aqui de vocês me assistindo agora e depois quando esse vídeo entrar vai ter muita gente e alguém pode querer me desmascarar Alejandro fala não o Alejandro está falando deve ser verdade mas eu quero que você não acredite em mim eu quero que você acredite no teu laboratório eu quero que você faça o teste para quando você ir depois num evento e alguém lançar essa questão ou como o Tertuliano falou né que viu isso em algum curso em algum vídeo em algum lugar você já ter teu teste né e falar assim não não funciona não funciona né mas eu quero que vocês tenham essa essa percepção do resultado entendeu não somente porque eu estou falando mas porque você foi lá testou e viu que realmente não funciona certo bom tem muitas outras perguntas aqui né o Tertuliano falou nem use o superclareador mas faz o teste o Tertuliano eu sei que trouxe para cá mas é uma questão boa para a gente poder considerar foi um prazer estar com todos vocês aqui um bom dia e uma boa tarde para todos vocês e beijo para quem é de beijo abraço para quem é de abraço o Tertuliano falou